e boa noite a todos dando continuidade ao estudo do livro dos espíritos seguiremos com o questionamento desta semana a nona questão e última os espíritos inferiores estão condenados a ficarem sempre nesta ordem ou classe de inferiores então o que nos diz o livro dos espíritos né os espíritos não pertencem eternamente a mesma ordem todos melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita e esse melhoramento se verifica pela encarnação que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão e aí é na vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta é uma espécie de peneira ou depurador de que nós né vamos cada dia nos melhorando mais e mais saindo das imperfeições para chegarmos a sermos espíritos mais purificados bom então para fecharmos o item 6 que nós ainda estamos na introdução dos li do livro dos espíritos né então é nós vamos passar por muitas encarnações né e aí a gente conclui que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas seja na terra ou em outros mundos porque a encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana seria um erro acreditar que a alma ou espírito pudesse encarnar no corpo de animal então as diferentes existências corporais dos espíritos são sempre progressiva e jamais retógradas mas a rapidez do processo vai depender dos nossos esforços do que fazemos para chegar a essa perfeição então vejam tudo depende de nós de da busca do nosso esforço da nossa melhora do nosso conhecimento das nossas ações no bem e assim nós iremos sempre caminhando para essa perfeição para essa classe de espíritos puros como vimos hoje tá se alguém quiser mais informações podem estar lendo o item 6 ainda da introdução do livro dos espíritos eu agradeço mais uma vez